Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das Seis. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Olá, você ligado aqui na nossa TV Sim, começa o nosso Bate-Papo das Seis, esse nosso encontro de toda semana, sempre das 18h às 19h, trazendo muitos assuntos, discutindo, informando e contando sempre também com a sua interação, sua participação conosco. Através do WhatsApp você pode mandar opiniões, perguntas, enfim, pode participar conosco aqui no 99622 4547. Já agradecendo a você que nos acompanha sempre, todos os dias aí, já na poltrona, aguardando esse horário das 18h, de terça a sexta, né, para acompanhar o Bate-Papo das Seis. A audiência é sempre crescente, eu agradeço a sua companhia. Pessoal que nos ouve pela Rádio Sim FM, também obrigado, viu, estamos em transmissão simultânea e a gente vê aí as imagens da BR-101, nossa câmera externa, mais uma vez mostrando esse comecinho de noite, bastante movimento aí. Lembrando que tivemos um grave acidente, né, gente, no final de semana, um menino de 9 anos morreu aí na BR. A gente relembra os cuidados que o motorista deve ter e o pedestre também, né, alguns pontos aí não são pontos de cruzamento, né, tem que usar a faixa sempre que possível e tomar todos os cuidados, as cautelas, justamente porque é uma rodovia muito movimentada, né, que passa veículo a todo momento, milhares de veículos no sentido norte, sul, indo para a Bahia, voltando e aí é preciso realmente ter muita cautela, muito cuidado. Tá bom? Obrigado a você que sempre nos acompanha, obrigado pela audiência. Cumprimentando os nossos convidados, hoje vamos falar de um importante motor da nossa economia, da nossa agricultura, nós vamos falar sobre o café conilon, mas vamos falar de uma maneira especial sobre rastreabilidade, a origem, né, desde o plantio lá até a venda para o mercado externo, hoje há o aumento dessa exigência, sobretudo dos mercados internacionais, e eu converso aqui com os nossos convidados, Sérgio Potronieri, empresário do setor. Bom, Sérgio, boa noite, bem-vindo mais uma vez conosco aqui. Boa noite, Cláudio, boa noite, Franco. É um prazer estar aqui para a gente poder trocar informação, trocar experiência, né, a gente tenta sempre passar o que a gente acompanha no mundo, no mercado. Que maravilha. É um prazer muito grande poder compartilhar esse conhecimento que nós temos aqui no ramo do café. Prazer todo nosso. Franco Fiorotti, secretário de Agricultura do município. Franco, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, viu? Eu que agradeço. Boa noite para você, Cláudio, boa noite, Sérgio, boa noite a todos que nos acompanham de casa. É um prazer meu poder participar e contribuir aqui também. Franco, é importante falar sobre o Conilon, porque, assim, o Conilon, a gente tem uma questão cultural, uma questão econômica muito forte, né, no Brasil inteiro, no Espírito Santo. É tradição, uma lavoura. Geralmente, o produtor produz várias coisas lá, mas o Conilon é o carro-chefe da economia, da nossa economia rural. E a exigência de qualidade, de procedência, essa questão da rastreadibilidade tem crescido a passos largos, né? É um tema muito oportuno, Cláudio, que vocês trazem mais uma vez aqui, né, nesse bate-papo importante para a sociedade, porque o café, como você falou, ele é o carro-chefe da economia agrícola do município de Linhares e de vários municípios, da grande parte de municípios do Estado. Na verdade, embora Linhares seja um município bastante diversificado economicamente e na agricultura não é diferente, né, nós temos a fruticultura muito forte, temos o cacau, a pimenta, outros produtos, mas o café, ele é o principal produto da nossa economia rural e, por isso, é sempre muito importante tratar de assuntos, né, da nossa cafeicultura. E, nesse caso, a questão de mercado e de rastreadibilidade, que é saber a origem desse café, a origem desse produto que chega ao consumidor, tem sido cada vez mais uma exigência do consumidor, uma exigência do mercado. Quando se torna uma exigência do consumidor, ele acaba vindo para quem produz. Essa necessidade de acompanhar isso e de ofertar um produto cada vez mais, com mais qualidade, mais segurança e conhecedor de todas as práticas que estão sendo adotadas, né, nesse processo de produção. Então, é muito importante a gente abordar sobre esse tema. É isso aí, Sérgio. A gente sabe que os mercados internacionais, você lida com exportação a todo momento, né, eles estão cada vez mais exigentes, até porque a gente tem uma concorrência forte e é preciso estar com café de qualidade na praça. É, existem vários fatores que nós temos que ficar atentos, né, a respeito de qualidade de café, nós já discutimos isso aqui em outras ocasiões, inclusive até muitos juízes de campos que a gente participa. Entendeu? A respeito de fazer um café de boa qualidade que não é difícil fazer. A preocupação que o produtor rural precisa ter em termos de qualidade é apanhar o café bem maduro, né, entendeu? Fazer uma secagem não muito rápida, né, mantendo umas 15, 16 horas, no máximo, aí 20 horas, fazer uma secagem de café bem feita, tá, e também na hora de pilar. A qualidade de café não precisa ter muito segredo. O produtor rural precisa apanhar, secar e pilar. São três pilares básicos de uma qualidade no café. Não tem necessidade de ficar inventando muita coisa. Apanhar o café é maduro, praticamente 70% maduro. Não deixar fermentar depois que pega do campo e fazer uma boa secagem. Não deixar pegar fumaça, né, e dentre outras coisas que podem atrapalhar. Esse é o básico que precisa ser feito para o produtor rural. Esse equilíbrio que no final das contas acaba, o que parece ser um custo, né, Franco, no final acaba trazendo um resultado positivo, né, na hora da venda do produto. É, a gente tem falado muito isso, né, com vários atores da cafeicultura aqui do município de Linhares e de todo o estado. Isso já vem sendo discutido ao longo dos anos. Mas a gente tem focado muito isso na comunicação com o produtor, né, enquanto políticas públicas do município, para que o produtor possa atentar sobre essa oportunidade dele aumentar a qualidade do seu produto, do seu café. Não só de cafés especiais, nós estamos falando, que já tem nichos de mercado que pagam a mais por cafés bem pontuados. Mas muito mais do que fazer cafés especiais, é ele elevar a média, né, a média do padrão da qualidade dele. Porque em determinado momento, ele pode ser rechaçado do mercado se não houver qualidade suficiente, qualidade padrão para atender. E ele vai ganhar em rendimento também, né, muito além da agregação de valor da saca de cacau que vai ser vendido, ele pode ganhar no rendimento dessa produção. E isso no final das contas vai ser mais lucratividade para ele. Então, por isso que a gente tem falado muito sobre isso, sobre produzir um café com mais qualidade, não é só para ter mais trabalho, pelo contrário, ele vai ter mais trabalho, mas para ter mais resultado econômico na sua propriedade e ofertar esse café com mais qualidade para o mercado, que tem buscado isso. Esse processo de rastreabilidade, inclusive fiz uma pesquisa rápida ali, ele tem alguns pontos, né, vários pontos que devem ser seguidos, mas se for feito ali a risca, né, o resultado é muito positivo. A questão do manejo, né, o banco de dados central, o cadastro de propriedade, o cadastro individual dos talhões, manejo de modo geral, o código de rastreabilidade, como eu falei, o mercado internacional hoje tem exigido e tem apertado o cerco, né, Sérgio, da produção brasileira nesse sentido, né. Alguns países já exigem isso. É, voltando um pouquinho, em repente, a qualidade, pegar o gancho do franco, se me der oportunidade, é, eu sempre falo o seguinte, que o café, ele é um alimento, é uma fruta. Exatamente. Então, o porquê de pegar o café mais maduro? A diferença é você comer, se você pegar uma banana verde ou de vez, não vai ter o mesmo gosto de uma banana madura, mais adocicada. E o café, ele deixa isso aí, né, por ser um alimento. E o outro lado econômico, que quando o produtor rural, ele vai secar um café verde, a tendência é porque o café, o grão ainda está com bastante água. Tendo água no grão, ao secar, ele vai quebrar, não vai render no secador. Normal, a gente se fala, assim, um básico de quatro por um. Quatro sacos de café maduro, uma saco pilado. Então, se você colocar o café mais verde no secador, como todos os produtores rurais sabem disso, isso é uma coisa que não é novidade, é uma coisa bem antiga, ele vai render menos, entendeu? Então, se você perder 10% do secador, é igual, se um café vale R$ 400,00 hoje, está vendendo por R$ 360,00. Está perdendo. Está perdendo o seu poder de faturamento. Isso é uma coisa básica que todos nós, produtores rurais, sabemos, mas é sempre para a gente focar isso aí. A respeito da rastabilidade, Cláudio, o mercado, tanto nacional como internacional, eles estão mais exigentes no que se refere a essa rastabilidade. Existem certificações, entendeu? Que as empresas estão exigindo, que estão várias. Tem o 4C, que é a antiga, tem a UTZ, tem a Renforte, e estão voltados mais para o Cunilon. No café arábica, em Minas Gerais, praticamente todos os produtores rurais têm a certificação de seu café. Entendeu? São mais exigentes. O Cunilon está sendo mais exigido agora, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Nós estamos tendo alguns compradores, principalmente da Europa, quanto ao café sem glifosato. Esse café sem glifosato é um produto que se usa, então ele está acusando. E o mercado passou a ser mais exigente. Um exemplo. Você poderia comer um bife de 100 gramas por dia. Reduziu tanto que você só pode comer um bife de 10 gramas. Olha bem a exigência que o mercado europeu passou a exigir. Apertando o C. Apertando isso aí. Então, e se nós não nos adaptarmos a essa exigência, o Brasil vai ficar para trás, como já está ficando com outros países. Sem contar que a gente tem aí um grande concorrente que é o Vietnã, que vem crescendo a passos largos, né? Falando em termos de produção. E o produtor, aqui a gente destaca o produtor capixaba, linha areia naturalmente. Ele precisa estar atento a isso, né? O Vietnã, ele já abocanhou grande parte desse mercado nosso. Praticamente, ele atende a Europa. Nós ainda estamos colocando o nosso café na Europa. Mas a partir do momento que o nosso café brasileiro vai ter que ser certificado na Bolsa, ele vai ter que ser exigido. Porque a certificação, a gente manda o café para a Bolsa de Londres, né? E esse café, a amostra dele vai para os compradores na Europa. Então, se ela exigir que esse café seja sem glifosato, um índice baixo, o que a gente vai fazer? Ele não vai ser negociado. Já o Vietnã, há anos atrás, o país, ele proibiu entrar esse defensivo. Para quem não lida com a agricultura, vamos traduzir, trocar em miúdos esse glifosato aí, por favor, Sérgio. Só para deixar bem claro. Eu não tenho muito conhecimento nessa área, porque é mais uma parte técnica. Mas é um defensivo. Mas é um defensivo, sim, que se usa, ele é um produto que ele dá uma, ele acusa, é entrícido, é de dentro para fora, fica no grão. Faz análise do grão. Análise no grão. Detecta que foi usado. E na bebida, né, detecta esse índice alto de glifosato. No Brasil, nós temos em São Paulo, que é a Nestlé, nós tivemos lá, o meu sobrinho, o Romulo, esteve lá, entendeu, participando dessa exigência da Nestlé. Eu acho que eles gastaram, se eu não me falo a memória, foram 20 milhões de reais para poder montar esse laboratório, porque o mundo exigiu dela. Exigência mundial, não tem jeito, tem que acompanhar, né, Fran, isso aí, no meio globalizado. É, tem que acompanhar e é bom, Cláudio, o Sérgio vinha falando, e para que o consumidor possa entender, que esse programa, além dos produtores rurais, tem muita gente da cidade que acompanha, que não lida diretamente, às vezes, com a agricultura. Mas a importância dessa rastreadibilidade que é citada é para justamente o consumidor conhecer o produto que ele está consumindo, saber a origem dele. Quando ele vai no supermercado, ele pode agora, é até uma exigência legal em alguns vegetais já, né, O Sérgio, aqui no Espírito Santo, ele vai encontrar lá, numa parte de hortifrutis, algum código, algum selo produtor, de qual município que é, e tem uma identidade ali, um código de barras. Com aquele código de barras, né, o fornecedor que está vendendo aquele produto, ele puxa todo o processo de produção. Porque se vier algum problema, né, de saúde, digamos, pública, alguma questão alimentar, o supermercado tem onde recorrer, né, o ponto de venda sabe de onde veio e pode identificar que tipo de problema é esse. E é isso que a Europa está exigindo. É isso que o nosso mamão passou por muitos anos, né, a cadeia do mamão que exporta para a Europa e para os Estados Unidos, mercados exigentes. Eles fazem certificações há vários anos e só entram nesses mercados porque os compradores de lá sabem todo o processo de produção. E o café está trilhando esse caminho também. E é necessário que você faça isso. E um caminho árduo, né, não é simples. Quero agradecer ao nosso amigo Douglas, né, está sempre acompanhando o programa, Douglas Peru, que está aqui mandando um abraço. Douglas, um abraço a você e toda a família aí, acompanha todos os nossos programas. É produtor de café, presidente da associação e dos produtores aí de baixo quartel. Está dizendo aqui, ele em busca da qualidade, busca janelas, oportunidades, ele está opinando, né. Muito tem mudado as nossas questões como produtor. E ele é bem otimista, vai melhorar sim. As informações são amplas, o produtor tem que ficar atento com a certificação e o uso de defensivos permitidos. Aí ele já até deu uma explicada aqui também, ajudando, corroborando aqui com o que o Sérgio falou. O glifosato é um herbicida, mata o mato, naturalmente, o mato lá da lavoura. Consequentemente vai para a bebida, né, e indiretamente acaba afetando. E a Europa já está descartando esse tipo de produto, né, Sérgio? É, a gente fala é a Europa porque é o primeiro país que começou a exigir, você entendeu? Mas nós exportamos também para a Alemanha já, entendeu? O café sem glifosato, que está tendo uma certa demanda, você entendeu? E aqui no Brasil, a Nestlé, né, que já é o chefe, ele exige esse café que não tem glifosato. E quanto a partida, atualmente está existindo um prêmio para esse tipo de café que não tem essa incidência de glifosato. Que é 0,01% do que consta na degustação do café. Esse ágio, ele varia aí em torno de 10, 12, 13 reais por saca de café, desde que seja comprovado, né, que não tem esse glifosato. Chegamos a pagar até 15 reais por saca de um café, de acordo com o mercado. Como assim, que você vale de 10 a 15 reais? Aí você pega, você vai na bolsa, você fica, você pega um dólar melhor, aí você consegue um porcinho melhor. Nós, automaticamente, repassamos para o ponto rural, incentivando ele para poder ir conscientizando que não é só uma exigência para que ele possa fazer, mas também que tenha uma remuneração e incentivo para que ele possa agregar esse valor na saca de café. É entender, né, Franco, que não se trata apenas de uma exigência qualquer, né, tem até um fator econômico aí, né, não tem jeito. Isso, é o mercado da fruta, né, eu vou usar muito o exemplo da fruta, que a gente tem aqui um exemplo bem positivo, que é o mamão, que além da exigência, às vezes, legal, tem países que tem na legislação o limite de resíduo permitido de cada produto, como o glifosato foi um citado aqui no café, na fruta tem outros. Então você tem a exigência do país ou da União Europeia, que é uma exigência legal, né, o país tem que exportar aquela fruta ou aquele produto até o limite X de resíduo que é permitido garantindo a saúde humana. Mas tem a exigência de mercado também. E muitos mercados europeus, a exigência, a régua é ainda mais apertada do que a exigência legal. Por quê? Eles diferenciam isso no mercado. Então se a exigência legal lá, digamos, é 1%, né, numa situação hipotética aqui, e a rede de supermercado tal da Alemanha exige 0,5, ela pode ter esse discurso para o consumidor, que o produto dela é ainda mais saudável do que a legislação permite. Isso é uma estratégia de mercado, às vezes discutida, né, às vezes debatida se é legal ou não. A rede de mercado, ela ser ainda mais exigente do que uma lei do país. Mas isso tem produtor que vai atender aquele mercado porque ele vai receber mais por isso. Então é o que o Sérgio falava. Então a gente precisa se adequar a isso porque está havendo um banimento de alguns produtos no mercado e, por outro lado, há a contrapartida econômica para o produtor vender esse café com esse padrão recomendado. É, hoje a gente fala do café, é claro que outras culturas também, né, esse nível de exigência tem sido, inclusive, até maior. Agora é importante o produtor ter isso em mente, né, Sérgio, que não se trata de um custo, né, algo que vai trazer para ele um benefício futuro, né. Sim, está tão, a gente está vendo essa necessidade, essa demanda está crescente. O Brasil, ele exporta aí praticamente 4 milhões e meio de saque de café solúvel, né. Eu recebi uma ligação semana passada de um dos diretores da CACIC, né, que vai ser implantado aqui no nosso município, certo. Já querendo saber, na nossa região, quais é a porcentagem de café que estão sendo certificados. Olha que bacana, gente. Então, quer dizer, isso é um alerta, eu até liguei para o Franco, né, tive a liberdade de conversar sobre isso aí. Quer dizer, é uma preocupação, porque o café solúvel, praticamente 90% dele ou mais, se eu não me engano, é todo café com nilon. E o Espírito Santo é o carro-chefe do café com nilon. É, não é à toa que a empresa está vindo para cá, né. Se a CACIC, que é uma das maiores empresas de café solúveis do Brasil, já está preocupada com essa certificação, quer dizer, ela exporta para o mundo. Então, lá fora já estão querendo olhar esse lado. Então, acho que nós temos que sair na frente, né, para poder atender essa necessidade, né, que o mundo está querendo. Muito pertinho de nós, né, Franco. Veja, né, a empresa que já está prestes a se instalar em Linhares, já fazendo esse tipo de levantamento, exatamente sabendo que o mercado não tem jeito de escapar dessa... Isso é importante que o Sérgio cita, que é um exemplo bem positivo da necessidade de integração da cadeia produtiva, né, do café. O mercado, o produtor, a indústria, né, as instituições públicas. Ele citou um exemplo, né, se há essa demanda da indústria que está vindo para cá, no caso da CACIC, dessa atração de investimento importante para toda a região, de buscar essa certificação, assim como outras também indústrias estão buscando isso. É porque o consumidor lá na ponta está exigindo isso. E aí, quando tem essa... Quando chega para o produtor uma mensagem de uma empresa, uma mensagem da Secretaria da Agricultura, uma mensagem do Incapé falando sobre essa tendência, é porque para conectar as duas pontas. Então, a gente tem feito muito isso nos últimos anos, né, nessa integração. Essa questão do glifosato, do manejo do mato mais adequado. Rodamos o município com palestras orientativas sobre isso, explicando como é possível você manejar seu cafezal, né, aplicando menos herbicida, né, aplicando a quantidade recomendada para que o mercado possa consumir e aproveitar esse produto. Então, é importante essa integração entre a indústria, entre as empresas, o privado com o produtor e essa contribuição de uma política pública adequada nessa formatação, porque senão uma indústria pode se instalar aqui e não ter... A matéria-prima... É, o produto que ele espera e que ele precisa para o mercado que ele atende, tiver que buscar fora aí vai ser difícil, né. Então, isso é importante, essa integração. Obrigado, Douglas. Mais uma vez aqui, dizendo que o filho dele está muito empenhado aí, trabalhando com essa questão da qualidade, está pesquisando, mas seguindo aí os passos do pai na produção do Conilon, ele diz que é incrível o interesse do filho com esse projeto. Aliás, esses programas, inclusive os projetos de qualidade, né, os concursos, eles não são à toa, né, exatamente incentivando o produtor a buscar esse... É, o Douglas eu tive, né, com ele tem alguns dias lá, ele me contava sobre esse interesse do filho dele, né, em partir para essa fase de processamento do café, para a ponta, e isso é interessante. E esse é o objetivo, né, que um concurso de qualidade provoca, é se despertar das possibilidades que o mercado traz, né, não só de fazer um processamento, mas talvez de atender o mercado diferenciado, de vender, então o concurso, ele visa muito isso. A gente está na terceira edição, aqui no município, desse concurso de qualidade em andamento. O prazo aí vai até o dia 31 de agosto, terminando, né, o prazo para os produtores mandarem as suas amostras, ainda dá tempo para fazer o processo e reconhecer aqueles que estão fazendo, né, valorizar isso daí. Então o concurso é importante, mas muito mais do que o concurso, eu tenho falado muito isso. O concurso é bom, que dá a visibilidade para o produtor, reconhece, valoriza, mas é todo esse processo, eu diria que é uma quebra de cultura, Sérgio, né, uma quebra de cultura do produtor, quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas questões culturais que estão muito enraizadas na cafeicultura. É preciso ele olhar as oportunidades que o mercado do café tem trazido e mudar algumas coisas que ele costumava fazer com o pai, com o avô, isso é natural, né, a mudança, ela tem uma resistência. Então a gente precisa mudar algumas coisas do que a gente vinha fazendo no passado para poder ter mais lucratividade, ter essas oportunidades que o mercado traz. Sérgio, eu imagino que é mudar aquele pensamento de, ah, eu sempre fiz assim, vou fazer assim, tem que mudar às vezes, não tem jeito, né. É, nós, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de adaptação. Principalmente nas coisas boas, né, entendeu? O Douglas é um pioneiro, né, é cliente nosso há muitos anos aí, e eu conheço desde quando ele começou a produzir café, a gente tem uma ligação muito grande, né, tanto de lado familiar e amizade também. A cultura da mudança, não só do produtor rural como em um todo, antigamente existia uma dificuldade muito grande da pessoa mudar, porque não tinha as informações necessárias e comprovadas para o resultado. Hoje, nós não podemos, não precisamos sair de casa para poder conhecer e aprender. Nós temos tudo na mão. Exatamente. Então, está muito fácil, né, de aprender e mudar. O produtor rural não pode, em hipótese alguma, não só no segmento de café, como em outras áreas, mamão, no leite, na pecuária, no modo geral, fazer o que fazia há 30, 40 anos atrás. Mudou muita coisa. E precisamos acompanhar isso aí. Eu não compro café como comprava café há 30 anos atrás. Mas, totalmente diferente, você tem um mundo ao seu redor que te fornece todas as informações para a gente. E também, essas informações chegam para o produtor rural. Quantas empresas idôneas que estão aí para poder, a forma de irrigar, a forma de adubar, a forma de tratar, clones diferentes. Consultorias aí, gratuitas. Consultoria gratuita. Então, o produtor rural, ele se empenhando nisso aí, dificilmente erra. Por quê? Porque a informação está. E o produtor rural, ele pega a informação e tem o conhecimento. Ele conhece o que tem que fazer. Na prática, ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Você entendeu? E os jovens que estão vindo para a continuação do pai dentro do setor, é muito importante. É importantíssimo porque ele fica na propriedade, ele mantém renda. Não tem o êxito rural. Então, é muito interessante essa mudança de cultura para melhor. Você entendeu? Tudo é um risco. Todo negócio tem o seu risco de retorno. E, aproveitando aqui, nós podemos observar que todo esse caos de pandemia, do que aconteceu, o agronegócio foi menos afetado. Praticamente quase nada. E o que está nos sustentando no município, no estado e no país. Nós estamos vendo aí várias informações do PIB, entre outras. Desculpa eu entrar nesse detalhe, que é muito importante esse lado. E o café, como o Franco falou, é a base da economia do nosso estado, é a base da economia do nosso município, dentre outras culturas. Mas o café é um carro-chefe. Então, nós temos que, o produtor rural, ele precisa mudar, acompanhar mais essa tecnologia, para que não possa errar tanto. Porque as informações estão aí. E o produtor rural, ele conhece, ele sabe o que ele faz, ele sabe onde ele pisa. Você entendeu? E é muito importante esse lado aí. Bacana esse bate-papo sobre o café, sobre o nosso carro-chefe da economia, como disse o Sérgio, economia agrícola, o Conilon, nosso Conilon, com essa força toda. E realmente é a busca incessante pela qualidade, sempre, para que o mercado se mantenha aberto. É um mercado difícil, gente, concorrido. Então, tem que disputar com outros países, e para se manter no mercado não é fácil. Nós vamos para o nosso intervalo. O bate-papo das seis volta daqui a pouquinho. Obrigado pela sua companhia. Continue conosco. De volta com o nosso bate-papo das seis de hoje. Hoje falando sobre o mercado e sobre a rastreabilidade do café, uma exigência que tem sido cada vez maior, sobretudo nos mercados internacionais e também internos, né? Já tem esse nível de exigência e o produtor precisa ficar atento. Recebendo hoje o secretário municipal de agricultura, Franco Fiorotti, o empresário do ramo de exportação de café, Sérgio Potronieri, nos ajudando a entender um pouquinho essa dinâmica do Conilon. Falando um pouquinho de produção, Sérgio, nós tivemos uma quebra nesse ano, em números gerais, aqui no Espírito Santo do Conilon, né? É. Nós tivemos duas safras boas, né? Que foi 18 e 19. Então, automaticamente, no terceiro ano, é normal quebrar. Nós tivemos uma quebra mais ou menos aí. Não terminou a safra, nem foi feita uma pesquisa, levantamento geral. Mas, pelo que se vê, que a gente tem conhecimento, conversando com vários produtores rurais e várias regiões, eu acho que nenhum todo deve ter ficado mais ou menos a faixa de 20%, 25%. Entendeu? Nenhum todo. Algumas regiões quebrando mais, 30%, 40%, outras menos. Mas eu acho que, num total, um número entre 20% e 25%, um número conservador, eu acredito que deva ter chegado nessa quebra. Gente, quem estaria conosco, mas não pôde estar, mas nos mandou gentilmente um vídeo falando, opinando sobre o Conilon, é o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon. A gente deixa um abraço para ele e agradece pelo vídeo que nos enviou. Vamos ouvir o que disse o Bourguignon. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Franco. Boa noite, Sérgio. E boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, falar sobre o mercado do café Conilon é complexo. Principalmente para nós produtores, que no momento da nossa maior venda é no momento do nosso menor preço ofertado na compra. E com isso o produtor passa por momentos difíceis. Sabemos que tivemos um preço bem inferior ao que está hoje há poucos dias atrás. E isso para o produtor no momento da sua maior venda prejudicial. Mas, de qualquer forma, estamos sim ficando satisfeitos com a recuperação do preço do café, que é uma das moedas de grande valorização do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Então, acredito que possamos nós, produtores, estar mais atenciosos com o mercado, dividindo em parcelas das vendas menores no período de colheita. E assim, no final de tudo, estarmos fazendo um preço justo que possamos estar dando continuidade às nossas lavouras para o próximo ano. Muito obrigado a todos. Obrigado, Burguignon, pela participação. Falando um pouquinho sobre o mercado. Franco, o Conilon, como disse o Burguignon, que é moeda mundial. Hoje, é interessante que o produtor paga muitos produtos, insumos da sua lavoura, do seu cultivo, com o próprio Conilon. Então, é preciso cuidar muito bem desse ativo. O cacau já foi assim no passado, mais forte, ainda é hoje. Mas em Linhares, principalmente na época da emancipação política, em décadas atrás, momento de auge do cacau, foi muito isso. O café, é um produto muito seguro, digamos assim. Então, consegue ser essa moeda de troca e hoje tem aumentado cada vez mais esse tipo de negócio. O produtor trocando o seu café por insumos, até por projetos de irrigação, sistemas de irrigação e outros, para que ele possa ter esse negócio mais viável com o seu produto, com a sua moeda realmente. Então, é preciso cuidar de fato dele da melhor forma. Ô, Sérgio, e o momento da colher? Porque o produtor passou o ano todo ali, fazendo a poda, o acompanhamento, a adubação da lavoura e a colher até o ápice de tudo isso. Então, é um momento que tem que ter cuidado, cautela ali, para poder realmente ter o seu produto valorizado. Sim, nós podemos observar que, quando o Antônio Roberto, ele, muito bem falado na fala dele a respeito do preço do café. Realmente, nós, produtores, passamos um período horrível na safra de café, vendendo café, R$ 275 a saco, R$ 280 a saco. Mal, mal cobrir os custos. E a gente fica muito preocupado com essa queda de preço, porque isso desestimula o produtor rural. Não tem como aguentar. Com a alta do dólar, que aconteceu, todos os produtos importados, tudo subiu de preço, o adubo, dentre outros, o combustível, a energia. Então, realmente, existe essa preocupação com essa queda de preço de café. Entendeu? Nós podemos observar que algumas regiões, alguns municípios, várias lojas do segmento foram fechadas em função da dificuldade dos produtores rurais comprar. E também, de poder orar os compromissos junto às entidades. E isso nos preocupa muito. Nós podemos observar que, como o Antônio falou, agora que o mercado deu uma puxada boa, se fala assim, café de R$ 390,00 a R$ 400,00 a sacas, é que praticamente fechou o mercado hoje, desde semana passada. Você entendeu? E o que que isso... como é que eu vou se falar? Em dólar, existem fatores que fez com que esse mercado viesse a melhorar o preço. O dólar foi uma das principais causas que puxou. Nós chegamos a vender café a R$ 57,00 a saca. É muito barato. Hoje está a marcha de R$ 72,00 a saca de café. Para que a gente possa ilustrar um pouco, a gente acredita que para o produto rural, ele deveria vender o café a faixa de R$ 77,00 a R$ 80,00 por saca. Daria um bom retorno. Que dá uns R$ 420,00, R$ 30,00 mais ou menos. Por que isso aí? Café lá atrás, que estava a R$ 300,00, olhando no poder de compra do produto rural, ele colhia meu saco de café, ele fazia R$ 300,00. Com a quebra de 25%, ele vai colher 750 sacos de café. 700 sacos de café. Para poder fazer o mesmo valor financeiro, ele precisa vender café de R$ 420,00. Praticamente, para poder igualar os seus R$ 300,00. É o que chegou nesse patamar de hoje. Está bom? Não. Ainda não está bom. Café deveria, para o produto rural, ele permanecer na propriedade. Você entendeu? poder ter uma vida bem tranquila, bem digna, deveria ser vendida a R$ 100,00. Mas, a gente acha que está um pouco longe desse preço. Mas, um café de R$ 78,00 a R$ 80,00, já motiva muito para o produto rural permanecer, investir na lavoura, fazer um trato cultural melhor, aumentar a sua produtividade de café. O Franco, o agronegócio que tem buscado na ciência, inclusive, a gente vê muitas propriedades aí, os filhos indo estudar, buscar o conhecimento da cidade, inclusive, a questão da administração, por exemplo, da propriedade, esse equilíbrio, melhorar a produção, aumentar a produtividade, menor espaço, para tentar equilibrar as contas, que é uma tarefa difícil também. É, a agricultura tem que buscar, ela não é um negócio, antes de tudo. Independente do tamanho, do porte da propriedade, seja de pequeno, médio ou grande porte, aquilo é um negócio, tem que ser tratado como um negócio. E, para isso, precisa ser, trabalhar do aspecto de gestão, diminuir custos, aumentar, tentar aumentar o valor de venda do produto. Então, essa gestão dentro da propriedade é muito importante, para que trate isso, de fato, como um negócio, porque, no final de tudo, o que busca é a lucratividade para o bem-estar da família. Então, isso é muito importante, buscar as informações, buscar conhecimento, mudar algumas práticas que não estão dando certo, estar antenado com a questão da pesquisa, as novidades em pesquisa, de genética, de insumos, questão de equipamentos, de tecnologia que está disponível, tem muita tecnologia disponível, hoje em dia, buscar isso da melhor forma e adaptar a sua atividade, a sua realidade local. Então, acho que o produtor tem que buscar cada vez mais isso, tentar ficar conectado com essas novidades, tentar aliar essa questão dos jovens, que estão buscando essas informações, os filhos que estão entrando nesse negócio, dando continuidade nessa geração na propriedade e aliar a experiência com essa questão das novidades tecnológicas para buscar mais resultado. É, tem a almoçada bem antenada, ajudando os pais, eu acho que isso é bem positivo. Sérgio, você como comprador de café de muitos produtores da região deve escutar muito, poxa, mas esse preço, a reclamação do preço é constante, imagina que é uma alimentação constante, mas é força do mercado, não tem jeito. Mercado, a gente não pode se discutir, mercado é mercado, de café, oferta é procura, isso é normal, você entendeu? A gente sempre procura conseguir preços melhores, como todo comerciante, para poder repassar para o produto rural, você entendeu? A concorrência, ela existe, concorrência sadia, existe concorrência que não seja sadia, você entendeu? Mas, existe a preocupação do preço do café com o nilon, nós estamos exportando muito café, o Brasil vai ultrapassar, acredito, de café cru, mais de 4 milhões de sacas de café, você tinha perdido esse mercado lá atrás, você entendeu? Quando o café ficou muito caro aqui, aí outros países, eles abalcanharam a fatia do mercado do Brasil. Como o café baixou muito em dólar, aí outros países vieram comprar café do Brasil, porque baixou em dólar, porque lá em outros países, concorrente, estava mais caro. O Douglas está citando aqui a questão dos insumos também, que é cotado pelo dólar, o que traz uma outra dinâmica para o produtor. É, fica caro, porque tudo que você compra em dólar, quando ele sobe, ele desencadeia aquele custo de produção. Desarruma tudo, né? Desarruma, então o produtor rural se perde, porque vai vender o seu café, às vezes não tem um valor que possa suprir a sua necessidade para poder atender a propriedade rural. Entendeu? O Franco, a gente viu aí nos últimos anos o trabalho que a Secretaria tem feito de incentivar a questão da qualidade. Há algum projeto, há ideia de ampliar essa questão de incentivar o produtor na questão da rastreadibilidade, de buscar se adequar a essa exigência do mercado, nesse sentido? Claudio, sim. Essas próprias ações que foram feitas nos últimos três anos, elas já buscam isso no caso do café. A gente tem um programa que foi implementado em 2018, que é o Linhares Coff, que a gente chama que é de incentivo à qualidade, mas a qualidade tem vários aspectos que estão diretamente ligados. Por exemplo, no ano passado nós fizemos dezenas de reuniões no interior, nós envolvemos mais de 600 produtores de café em todas as ações que nós fizemos no ano, voltado para a cafeicultura. E um dos temas que nós levamos nessas reuniões era a questão do glifosato. E para isso ele precisa estar certificado. Uma outra ação que o Sérgio citou aqui foi o 4C, que é uma das certificações que tem no mercado e com bastante credibilidade. Em 2018, no primeiro ano do programa, nós inserimos cerca de 60 produtores de café aqui do município que passaram a ser atendidos por técnicos parceiros do programa, de empresas parceiras, para que pudesse ser certificados. Eles ingressaram até então não estavam em nenhum processo de certificação. Então, ingressaram cerca de 60 produtores. Então, ano a ano a gente vem buscando isso para que seja feita na cafeicultura e não só diretamente através da secretaria. Porque todos os nossos programas, eles têm as parcerias com instituições públicas e privadas também, com o mercado, que cada um tem o seu papel nesse processo. E é importante a gente unir forças, porque todos têm o seu potencial e suas limitações. Então, você unindo forças, você consegue ter um resultado maior. E foi isso que foi feito com o café. Já inserimos produtores que passaram a ter visitas de técnicos para certificar o seu produto, assim como temos feito também na fruticultura. Paulatinamente, a gente vai conseguindo. Não é da noite para o dia, isso demanda tempo, mas não há outra forma. Gente, bate-papo das seis hoje falando sobre o Conilon, falando sobre rastreabilidade, sobre mercado, mercado internacional, as exigências, o custo de cultivo e o preço final, tudo isso é um desafio, é uma balança que o produtor, essa gangorra, que o produtor precisa se equilibrar todo ano, ano a ano, e buscando a melhor gestão também na propriedade, exatamente para poder ter a palma da mão ali o que tem de custo e o que tem de ativos para poder ter uma boa lucratividade após a colheita. O Bate-Papo das Seis faz mais um intervalo, voltamos já já. Muito bem minha gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje falando sobre o Conilon, sobre rastreabilidade, algo que o produtor vai se adequando porque é uma exigência que tem crescido a passos largos e não tem para onde fugir. Dados aqui da Coabriel, segundo a Coabriel, houve uma queda de 15% nas entregas. A Coabriel, que é a cooperativa aqui de São Gabriel da Palha, não só São Gabriel, mas atende também a Bahia, toda a região, a Barca, toda a produção regional aqui, trazendo esses dados, houve essa queda e uma perspectiva de quebra na safra 2020 de pelo menos 30% em relação a 2019, confirmando aqui o que disse o nosso amigo Sérgio, nosso convidado de hoje. Nós vamos ter menos café, menos café Conilon com esse problema. Isso em razão de ventos e outras intempérias que a gente enfrentou ao longo da produção, porque o café tem toda essa dinâmica aí, florada no tempo certo, chuva no tempo certo, né, Franco? Nós tivemos aí também algumas interferências climáticas e por aí vai. É, e o café, a agricultura é uma indústria do céu aberto, né, e o café não é diferente, então tem tudo isso que interfere no processo de produção e acaba interferindo no resultado final, né, nessa queda que foi anunciada. Ô Sérgio, a gente falava aqui, né, vem falando ao longo do programa sobre a questão da exigência, da rastreabilidade, né, a origem do produto, desde lá o plantio até a colheita, assim, a gente sabe que é difícil, né, se adequar e o produtor, ele tem dificuldade de, muitos produtores têm dificuldade de entender isso, mas é uma exigência que daqui a pouco vai, não vai ter problema de fugir, né? É, Cláudio, como a gente sempre vem conversando, a questão de cultura, né, de nossos produtores rurais, nós podemos observar, que estamos conversando aqui agora, o ambiente, o meio ambiente sempre exigiu que fizesse as conservações, né, nas nascentes e tudo mais, quer dizer, o produtor que não faz isso hoje é penalizado, quer dizer, a cultura precisou mudar, precisamos tomar conta da propriedade, o meio ambiente, para que ela consiga ficar adaptada às exigências do meio ambiente. Depois tivemos a mudança do CAR, é o Cadastro Ambiental Rural, com todas as dificuldades, o produto rural precisou se adaptar para poder fazer financiamento em banco, poder fazer a propriedade ela ser transferida de vendas e tudo mais. E a rastreadibilidade e outras coisas que a gente vê conversando a respeito do café, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, também vai ser exigido isso do produto rural. Então, são fatores, são coisas que vêm acontecendo, né, que está se passando uma mudança que para cafeicultura nós precisamos nos adaptarmos. Entendeu? Porque pode chegar um momento de o café com sem glifosato e o café que não tem a rastreadibilidade, pode não ter ágio nenhum, mas vai ser necessário isso para o mercado. Porque o europeu é muito exigente, nós estamos sendo exigentes aqui também. O que nós queremos? Consumir um produto de qualidade. É, efeito da globalização. O europeu é muito exigente, lá ele vai chegar, vai pegar um pó de café, café TV Sim, um exemplo. Café rastreado. De onde é esse café? Da América do Sul, Brasil, o de Estado Espírito Santo, município de Linhares, quem é o produtor? Cláudio. vai ver que você tem a preocupação com o meio ambiente, tem a preocupação com o trabalho escravo, tem a preocupação com todas as exigências que existem para que você seja um destaque. Então, a gente não pode produzir de qualquer forma. Você entendeu? Então, essa exigência, ela está chegando e vai ser muito mais galopante daqui para frente. O próprio consumidor tem exigido isso, não é, Franco? A gente fala dos mercados aqui, mas é o consumidor quem tem essa exigência. Quando a gente fala de mercado europeu, mercado norte-americano, mas é o consumidor desses países, é o consumidor do Brasil, não é só lá também não, aqui também, como o Sérgio falou, é o consumidor do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui do Espírito Santo. Nós, enquanto consumidores, estamos exigindo cada vez mais produtos mais saudáveis, com mais garantia. Isso que o Sérgio coloca é muito importante, Cláudio. E o produtor não verificar isso da certificação como mais trabalho, como obrigação, como oportunidade de mercado. Porque além do consumidor saber de onde vem esse café, esse produto, saber que ele respeita questões trabalhistas, questões sociais, questões ambientais, que ele respeita isso, mas ele pode ter um trabalho de marketing nesse produto muito bem feito. Ele pode contar a história daquela região, daquela propriedade e colocar isso de forma conectada com a rastrabilidade. Então a gente pode contar a história de Baixo Quartel, do Dogas, ou de outros produtores, do Farias, de São Rafael, de Doutor Jones, de Japira, através da rastrabilidade. E isso verá um diferencial no mercado na hora de comunicar e de promover esse produto. Então é importante também o produtor e essas regiões produtoras pensar na rastrabilidade como uma oportunidade de fazer um marketing diferenciado, de promover seu produto. E hoje não tem, a tecnologia nos traz isso. Hoje você passa aqui, tem aqui o código de barra no produto, você fez ali o pareamento, fez a leitura, já sabe, tem todas essas informações, origem, horas de torrefação e tudo isso mais que o produtor precisa acompanhar, né, Sérgio? É um todo, né? Desde quando você, a gente está discutindo aqui um assunto bem amplo, desde o início de um plantio até o seu produto chegar lá fora, na prateleira, na prateleira, no supermercado e para o exterior. Isso envolve um todo, sempre falo que são fatores que acontecem, dentro da produção do café, que é um todo. Por exemplo, a produção de café, o custo de produção. O produtor rural, ele precisa fazer com que a sua lavoura tenha uma produtividade, né, porque o seu custo, ele vai manter, é o custo fixo. Então, se você produz 40 sacos por hectare de café, o seu custo é 2y. Se você produz 70, é só 1y. Se você produz 100, é menos do que 1y. E aquele custo fixo permanece. Você está entendendo? Então, segundo levantamento, quem tem conversado com vários produtores rurais, gasta-se mais ou menos de manutenção, não de implantação. Uma faixa de 18 mil reais por hectare ano para poder se produzir o café. Então, se você pegar 18 mil reais por hectare e dividir por 50, você vai ter um custo X. Se você pegar 18, é o que eu aumente um pouco para 20. Se produzir 100 sacas, o seu custo de produção vai diminuir. Vai ganhar mais dinheiro. Aí envolve o quê? Produtividade. Envolve o quê? Aquela qualidade de secar o café. Os melhores cores. A estabilidade. É um ágio que você vai conseguir melhor no seu produto. Tudo isso agrega valor para que o produtor fique satisfeito no final. Ah, mas é fácil fazer? O que é fácil hoje na vida? Nada, né? Nada é fácil. Então, tem o risco? Tem. Mas ainda no agronegócio é um risco calculado. Você calcula o que você vai gastar e você tem o produto dele. Como o Antônio Roberto falou e o Franco falou. O café é uma moeda forte. É dinheiro à vista. Então, você tendo uma lavoura de café, você faz dinheiro. Você precisa produzir. Então, é uma moeda forte. É buscar o melhor manejo. Então, são vários fatores, vários passos que o produtor rural precisa fazer e bem feito. Porque é o que eu sempre falo, o que eu sempre deixo claro. A informação está aí. Você pega, você tem tudo. O conhecimento, o produtor sabe fazer. Tem que se ensinar. É só ele pegar o conhecimento, adaptar na sua lavoura e deixar o barco andar que ele vai ganhar o dinheiro dele. Maravilha, gente. Esse bate-papo. Nosso tempo está terminando, mas eu quero agradecer aqui aos dois por trazer as informações, por relembrar. Essas informações são importantes. A busca pela qualidade, pela boa gestão na lavoura, né, Franco? Para que a gente possa cuidar desse grande ativo que o produtor tem, que é a lavoura do café. Tem que cuidar. A lavoura, a terra, a propriedade, a água hoje também, que é um bem, sempre foi precioso, hoje cada vez mais valorizado. O produtor tem que cuidar, tem que buscar essas informações, tem que estar conectado. Eu costumo falar, Cláudio, que muitas vezes as coisas chegam para o vizinho e para o outro não. É porque depende muito da força de vontade também do produtor, de buscar as informações, de participar, as associações, de comunidade, de interior, são importantes. Ficar antenado com que a televisão passe de informação positiva, que o poder público, seja a prefeitura, o governo, as empresas passam para poder buscar essas oportunidades. Tem muita coisa boa acontecendo, ele precisa estar antenado com isso. É isso aí. Franco, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Cláudio. Se me permite um minuto, gostaria de passar uma informação. A Secretaria de Agricultura aqui de Linhares, em parceria com o IDAF, com o Fundo Amazônia, vai estar a partir da semana que vem fazendo o Cadastro Ambiental Rural, que falamos aqui agora. É um projeto do Fundo Amazônia, capitaneado pelo IDAF e essa parceria com a Secretaria de Agricultura é de forma gratuita. Vamos ter técnicos lá, específicos, para fazer o CAR do produtor gratuitamente. Então, quem tiver interesse, pode procurar a Secretaria a partir da semana que vem, que vai ter uma equipe lá para fazer esse trabalho. Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui. Obrigado a você. Sérgio Potroneira, obrigado pela presença, Sérgio, mais uma vez. Cláudio, eu que agradeço a oportunidade. Eu quero parabenizar o Franco pelo trabalho que ele está fazendo com a gestão, indo aos produtores rurais, fazendo barragens. Isso é muito importante, incentivando esse custo praticamente zero para o produtor rural e valorizando as regiões. Você entendeu? Isso é muito importante, essa dedicação junto com a Prefeitura. E eu queria deixar um comunicado aqui aos produtores rurais. Eu sempre tenho dito em algumas palestras de campo. É muito importante que o produtor rural ele incentiva o seu filho, a sua família a se dedicar no campo. Você entendeu? Porque se você tem um negócio e começa a falar mal do seu negócio, automaticamente o seu filho, o seu filho que está ouvindo, ele vai descredibilizar o que você está fazendo. A vida do campo é dura, a gente sabe que eu sou produtor rural, desde 12 anos de idade eu sou pecuarista, tirava leite e tudo mais, a minha família toda. Então, é um negócio, é um negócio produtor, um negócio produtivo. É difícil? É. Mas o campo ele dá sustento, a terra ele dá alimento para a população e o mundo precisa de alimento. E o Brasil é o celeiro mundial de alimento para o mundo. Sem dúvida. Então, nós estamos vendo aí soja, algodão, só gera 40 reais a saca, 120, 130, o boi, tudo aumentou, o café em si também. Então, nós precisamos incentivar, umas vezes com o apoio do Franco, que eu parabenizei ele aqui agora, a incentivar o produtor rural permanecer no campo e que só a família se dedique, tenha amor pelo que faz. Porque a pessoa fazendo o seu negócio com amor, dificilmente vai dar errado. Esse é um lugar que eu queria deixar bem claro assim para o produtor rural. Que bacana, Sérgio. Obrigado, viu, pela reflexão. É importante, está aí um incentivo, né, valorizar esse produto que você tem, a propriedade que você tem aí e cuidar com todo amor. Gente, obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. O bate-papo está terminando, tem reprise na manhã desta quarta-feira e domingo à tarde é reprise a partir das 15 horas de todos os programas veiculados ao longo da semana. Continue conosco, ligado aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das seis foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. A CIDADE ME E A CIDADE ME LEGENDAS ENCOURAÇÃO E A CIDADE ME